Já pensou se aquela joia de grande valor sentimental, que foi penhorada, simplesmente desaparecer do cofre? Para o Superior Tribunal de Justiça, o banco tem que se responsabilizar e deve indenizar a vítima. Confira na reportagem de Priscila Meziano. Na hora em que o bolso aperta, não tem jeito. Muita gente vai atrás de um empréstimo. Eu recorro ao banco, entendeu? Ver se faço algum empréstimo. Às vezes eu peço para os meus familiares, né? Meu marido. Eu coloco um lá, coloco outro, aí ele que me tira do prego, entendeu? Como nem sempre é possível recorrer aos amigos e familiares, uma das saídas pode ser o crédito pessoal, que costuma sair caro. De acordo com o Banco Central, a média de juros desse tipo de negócio é de 4% ao mês. Agora, quem opta por penhorar um bem, paga 2,4%. Essa diferença tem atraído os endividados. Só no ano passado foram fechados cerca de 8 milhões de contratos. Atualmente, são 9 milhões de objetos penhorados nos cofres da Caixa Econômica Federal. O negócio gerou em 2011 mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em crédito. A alternativa funciona da seguinte maneira. O cliente procura a Caixa, o único banco que oferece o serviço no Brasil, com o documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do pertence que pretende penhorar. Pode ser uma joia, relógio ou até caneta. Se o pedido for aprovado, o interessado deixa o objeto como garantia e pode pegar até 85% da quantia avaliada. O prazo para pagamento varia de 1 a 6 meses. Mas atenção, em caso de inadimplência por mais de 60 dias, o bem pode ser leiloado. Na tentativa de não perder o objeto, o cliente pode renegociar. Você também tem a opção de renovação. Você paga uma taxa, que é a taxa de juros do contrato, e renova por mais 30 dias. Se você optar por 180 dias, o seu prazo passa a ser de 180 dias e você também tem o direito de, após 180 dias, fazer a renovação. Assim como o cliente, a instituição financeira também tem obrigações a cumprir. Havendo qualquer problema com essa joia, porque pode não ser só um assalto, pode ter uma calamidade, né? Então, nós pagamos uma vez e meia o valor da avaliação, caso ocorra algum problema com essa joia. E se o objeto tiver um valor sentimental? A vítima pode receber uma indenização por danos morais? Apesar de não haver essa previsão, o Superior Tribunal de Justiça considerou que o direito existe. A questão foi discutida num julgamento em que a Caixa Econômica Federal tentou reverter uma condenação por danos morais. Por ser uma joia de família, a autora da ação ganhou o processo, tanto em primeira quanto em segunda instâncias. Os ministros da quarta turma mantiveram o entendimento. Para o relator ministro Luiz Felipe Salomão, o dano causado não foi apenas patrimonial. O prejuízo do consumidor não foi apenas o material, e foi um que é insubstituível, que é esse moral, é essa perda de um bem de família. É um bem que a gente chama que é inestimável. Um outro caso que chegou ao STJ foi de uma empresária que também teve os bens roubados do cofre de um banco em Brasília. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou que a mulher não tinha legitimidade para propor a ação, porque o serviço foi locado em nome da empresa. Decisão derrubada pelo STJ. A relatora, ministra Nancy Andrigue, lembrou a jurisprudência do tribunal. Em caso de assalto a cofres, o banco tem responsabilidade objetiva decorrente do risco empresarial. E por isso, mesmo que o bem roubado seja de propriedade de terceiros, alheios à relação contratual, o dever de indenizar permanece desde que seja comprovado o depósito. Com esse entendimento, a terceira turma determinou que a justiça local prosseguisse com o julgamento da ação. Você sabia que dos dois mil tipos de minerais existentes na natureza, menos de 20 podem ser transformados em joias preciosas ou semi-preciosas? O uso delas começou no Oriente. Na época, assim como hoje, era um símbolo de riqueza e poder. Depois foram os romanos que tomaram gosto por essas belezas. A fabricação requer um trabalho minucioso. Graças aos processos de lapidação e polimento, as pedras viram joias que encantam pelos formatos, cores e brilho. Além de oferecer charme, com o tempo as rochas raras passaram a ser objeto de estudos. Pesquisadores afirmam que elas têm finalidades terapêuticas. Quer alguns exemplos? A esmeralda é considerada a pedra da abundância e traz equilíbrio. A pérola aumenta os anticorpos e diminui as dores de cabeça. Os testes mostram ainda que o rubi melhora o funcionamento do fígado e regula o teor de açúcar no organismo. O topazio azul eleva a inspiração. Já o diamante combate o estresse e ajuda na autoestima.